Rádio Café. Rádio Café. Aqui você tem uma voz. Oito horas, dois minutos. Oito e dois, você está no Rádio Café. No último sábado, gente, pais dos alunos do IFSC e Campos Chancherê fizeram uma manifestação pedindo o retorno do calendário acadêmico na instituição. Ontem, o assunto foi pauta de discussão na Câmara de Vereadores. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o representante dos pais, Marcelo Adolfo Françoise, porque é um assunto delicado e que merece, com certeza, atenção. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo à programação do Rádio Café. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Marcelo, para a gente começar a conversa, deu para sentir, tanto no sábado quanto ontem, essa aflição de todos os pais. O que vocês têm de notícias até o presente momento? Olha, infelizmente, notícias efetivas a gente não tem. Hoje, na verdade, para ser mais exato, amanhecemos com algumas previsões possíveis, previsões de novas rodadas de conversa com o governo federal, com os sindicatos. Alguns meios de comunicação informam que vai ter uma primeira conversa na quinta-feira. Outros já dizem que vai ser lá no dia 11 e no dia 14. Então, a gente, de fato, efetivamente, não tem nenhuma resposta efetiva, não tem nenhuma novidade a princípio. Certo. Agora, como é que vocês veem essa situação? Porque a gente tem informação de que teve professores que estavam tentando coagir os alunos em relação a isso. Então, ontem, na verdade, surgiu essa informação também, lá no grupo de pais que a gente tem. Infelizmente, de fato, tem alguns prints que rodaram ali, que mostraram que, de fato, alguns professores, pelo que tudo entende, vamos dizer assim, existe uma democracia relativa, talvez. Eu não sei qual é o conceito exato de democracia para algumas pessoas, porque a nossa briga também é a briga deles. A gente quer que volte as aulas e, para voltar as aulas, o governo federal tem que estender a mão para os profissionais que estão reivindicando, para que as aulas possam voltar, retornar. Então, nesse contexto, infelizmente, parece sim que teve essa... tem professores, a princípio, profissionais. Eu, particularmente, não conheço as pessoas envolvidas. Mas, segundo o relato de pais, são professores que usam as redes sociais para tentar coagir ou discutir com alunos em redes sociais, coisa que não faz sentido nenhum. Até pelo nível de entendimento que se teria, né? Agora, são quase 60 dias parados, né? Vocês, como pais, como é que vem isso? Porque não tem como repor 60 dias de aula até o final do ano. É humanamente impossível. Matematicamente falando, quase. Então, eu volto a falar sobre as reuniões que já teve com os sindicatos, né? Com a negociação ali do... com o governo federal. Em um certo momento, teve uma reunião da instituição, para ser mais preciso, no dia 22 de maio teve essa reunião, transmitida via YouTube, inclusive. E o IFES, que a instituição em si, a coordenação do IFES, que enfim, a instituição, ela tem a preocupação em tentar, né? Fazer com que esse calendário de 2024 finalize em 2024. A gente sabe que os principais prejudicados nesse contexto são os alunos de terceiro ano, que daqui a pouco tem um vestibular ali na frente, um ENEM, um ingresso de faculdade, um próprio ingresso no mercado de trabalho, né? E a preocupação deles também existe nesse sentido. Então, existe um cronograma, né? O próprio IFES que já lançou, inclusive, com uma sugestão de voltar às aulas ali, ter aulas no período de férias, que quando é programado o calendário acadêmico no final do ano, existem os 14 dias de férias ali em julho. E, por incrível que pareça, tem algumas pessoas, eu não sei, eu não consigo identificar se são professores, se são pessoal do sindicato, quem são, que não querem nem abrir mão desses 14 dias. Porque, segundo eles, já tem férias marcadas com a família, enfim. E daí a gente volta a perguntar, os alunos também tinham aula marcada em abril, em maio, né? E agora? E não estão tendo. Então, essa é uma preocupação, a gente estava conversando com o diretor do IFES, que é o Ricardo, aqui de Xancherê, é uma preocupação deles também, eles são tão refém quanto a gente, na verdade. E a gente está nessa expectativa, porque, de fato, como você bem colocou, é difícil a gente imaginar um cenário que a aula consiga finalizar o calendário acadêmico ainda dentro de 2024. Além disso, tem um agravante de que pais, principalmente do terceiro ano, não conseguem migrar os seus filhos para uma rede pública, por exemplo, estadual ou até mesmo uma rede privada. Porque a metodologia de ensino e a formatação do estudo é diferente. Ou seja, os pais e os alunos do IFES que hoje são prejudicados duas vezes, né? Com toda certeza. Na verdade, teve alguns pais que lá no início da greve, que a gente tem conhecimento, pelo menos, que já tiveram essa atitude, né? Acabaram retirando os seus filhos da instituição e colocando em uma outra rede de ensino. Só que agora é tarde demais, né? Agora a gente já está falando em 60 dias, praticamente, embora o IFES que diz que não, que não é 60 dias. Mas o prejuízo começou no dia 8 de abril, quando, de fato, a greve iniciou de uma forma parcial, né? No primeiro momento tinha algumas aulas, o aluno se deslocava até o IFES que para ter uma aula, duas aulas. Aí tinha intervalo no meio, tinha mais uma aula de tarde, tinha dias que não tinha aula. Então, tinha virado literalmente uma bagunça. Daí sim, no final do mês de abril, o IFES que através, enfim, do sindicato, acabaram suspendendo o calendário acadêmico. Daí pra frente não teve mais nem meia aula. Mas o prejuízo, de fato, começou dia 8 de abril, queira eles ou não. Essa é a realidade. Como é que está o sentimento dos pais? Porque dava pra ver, inclusive, a dor no olhar de muitos lá no último sábado. É um mix de revolta, enfim, é um negócio que tem situações que a gente nem sabe explicar. Eu falava com pais lá dos alunos de terceiro ano que, além de todo o cenário que já se desenhou essa crise, né? Ainda tem alunos pagando formatura pra fim de ano, enfim. Então, eu acho que o sentimento maior é em satisfação, revolta mesmo, por conta desse descaso que, infelizmente, o governo federal não está estendendo a mão pros profissionais, que merecem sim a valorização. E estes acabam também refém de sindicatos, talvez, não sei. E acabam, de fato, sendo prejudicado eles. Mas quem é mais prejudicado é nós aqui na ponta, pais e alunos que estão nesse cenário. É absolutamente de tristeza, né? Pra um governo que fala tanto em investir em educação, em priorizar a educação e ver essa dificuldade na negociação. Os pais aqui em Chancherê estão organizados, pelo que dá pra perceber, pra tentar manter essa pressão, entre aspas, pra volta às aulas. Isso? É, a gente, depois das reuniões que teve na semana passada, a gente já tinha um grupo de pais ali, que alguém criou, não sei exatamente quem. E daí eu acabei puxando a frente, vamos dizer assim, em relação a criar um movimento, alguma coisa mais contundente, porque ficar sentado no sofá ou no WhatsApp não ia resolver nada. Então a gente tem que mostrar a cara, mostrar a nossa indignação, mostrar a nossa tristeza com o cenário atual, porque a gente sabe a importância do IFSC, a grandeza do IFSC, né? E não por acaso nossos filhos estudaram, fizeram um seletivo, um vestibular, passaram, comemoraram, lá ingressaram e agora estão nessa situação. Então é uma situação lamentável, literalmente, que nós, enquanto pais, não podemos ficar parados pra defender o direito constitucional também, nossos filhos poder estudar. Acerto. Marcelo, muito obrigado pela sua visita, por dedicar esse tempo pra conversar com a gente. Desejo que a situação se resolva o mais breve possível e que os seus filhos, falo em nome de todos os pais do IFSC, que possam ter as aulas e uma melhor solução pra essa causa. Eu que agradeço, Guilherme, você percebeu ontem mesmo na Câmara também, que teve bastante, né, vereadores que se manifestaram em relação a isso. E nós estávamos também presente lá. A gente agradece a oportunidade de estar esclarecendo pra comunidade em geral, porque quem não está envolvido com a instituição, às vezes nem imagina que está esse cenário. Então nada mais justo do que a gente, além de tentar lutar pelos direitos dos nossos filhos, também expor, né, pra comunidade em geral e o meio de comunicação e a nossa principal válvula de escape, vamos dizer assim, pra poder expressar o nosso sentimento nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Com toda certeza que você sempre tem uma voz. Eu preciso só separar alhos de bugalhos aqui, gente. Ontem na sessão foi feita muita comparação entre a greve dos professores no âmbito estadual ou com agora no âmbito federal. A greve é um direito constitucional. Todo funcionário tem direito a fazê-lo a partir do ponto em que hajam falhas nas negociações, principalmente na questão financeira ou de direitos que não lhe são completados. O que nós precisamos fazer neste momento, senhores professores, lideranças sindicais que alegam que não têm aí os seus direitos, é de que o nosso direito não pode afetar o direito do outro. Fazer uma greve, seja de 30 ou mais de 60 dias, como muitos alegam, é, sim, interferir no direito do outro. É interferir no direito do aluno de ter uma educação de qualidade. E o mais absurdo é ouvir de alguns sindicalistas dizendo que não abrem mão das férias de julho porque têm viagens marcadas. Senhores, vamos colocar a mão na consciência. Se fosse o seu filho que estivesse há 60 dias parado, correndo o risco de perder todo um ano letivo, o senhor ainda assim colocaria na mesa de negociação uma férias de 15 dias para viajar com a família? Ora, bolas, paremos de hipocrisia, senhoras e senhores. Tanto o sindicato quanto o governo federal agem com hipocrisia e incompetência. Porque é lamentável que após 60 dias nós ainda não tenhamos chegado num acordo. É inadmissível. E a dor desses pais que pararam no último sábado é no mínimo compreensível e devia sensibilizá-los a retornar às aulas imediatamente com ou sem negociação. Porque, volto a dizer, quando você faz uma faculdade de docência, você assume um compromisso de que com ou sem salário, com ou sem direitos, você vai fazer o seu melhor pela causa e não pelo salário, senhores professores. Volto a dizer, a causa é nobre, a greve necessária, mas prejudicar o direito de milhares e milhares de alunos seja nos campos do IFESC ou das universidades federais. É inadmissível, é insensível, é desumano o que vocês estão fazendo com os alunos. 60 dias parado e vim dizer que tem um compromisso com a educação. Vamos fazer o seguinte, presidente Lula, vamos parar as negociações, a partir de agora não se volta às aulas, mas os professores terão o seu salário descontado. porque é no mínimo o que se deve fazer. A causa, volto a dizer, e não questiono, a luta pelos direitos é mais do que necessária, mas este não é o caminho, porque quando, para defender o meu direito, eu preciso ferir o direito do futuro da nação, que são os nossos estudantes, certamente tem uma coisa de errado, e nós não podemos concordar, e não podemos nos calar perante uma situação como essa. Não sejamos hipócritas. Aqui não. Não sejamos hipócritas. Porque depois vão reclamar que os índices da educação nesse país estão baixos. Ora, bolas, com 60 dias parados no Instituto Federal, que deve oferecer um ensino técnico de qualidade, não tem como melhorar os índices. 8 horas, 15 minutos, eu sou Guilherme Rosa, aqui você tem uma voz. Opinião sem rodeios. Rádio...